Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. No santo leio da cruz, rasgando a antiga sentença, implantais reino de amor, já não mais somos escravos. Se sois de novo o Senhor, ao Pai e ao Espírito, glória. Glória a vós, Cristo Jesus. Jesus, que a vida eterna nos destes, pelo triunfo da cruz. Jesus gritou em alta voz, na hora nona. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se ouvi o meu clamor. Retirou-me da cova da morte, e de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza a meus passos. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema e louvor ao Senhor. Muitos vejam, respeitem, adorem, e esperem em Deus confiantes. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos, e se perdem por falsos caminhos. Quão imenso, Senhor, vossos feitos, maravilhas fizestes por nós. Quem a vós poderá comparar-se nos desígnios a nosso respeito? Eu quisera, Senhor, publicá-los, mas são tantos quem pode contá-los. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vossa vez não fecheis os meus lábios. Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade na rei. Não calei vossa graça e verdade, na presença da grande assembleia. Não negueis para mim vosso amor. Vossa graça e verdade me guardei. Pois desgraça sem conta me cercam. Minhas culpas me agarram, me prendem. E assim já nem posso enxergar. Meus pecados são mais numerosos, que os cabelos da minha cabeça. Desfaleço e me foge o alento. Dignai-vos, Senhor, libertar-me. Vinde logo, Senhor, socorrer-me. Mas se alegre em vós rejubile, todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Eu sou pobre, infeliz, desvalido. Porém guarda o Senhor minha vida. E por mim se destobra em carinho. Vós me sois salvação e auxílio. Vinde logo, Senhor, não tardeis. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e aos Presidente. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho. Vindade e aos Pai e ao Filho e aos Pai e ao Filho. E escutai as palavras que eu digo. Pois contra mim orgulhosos se insurgem E violentos perseguem minha vida Não há lugar para Deus aos seus olhos Quem me protege e me ampara é meu Deus É o Senhor quem sustenta minha vida Quero ofertar-vos o meu sacrifício De coração e com muita alegria Quero louvar, ó Senhor, vosso nome Quero cantar vosso nome que é bom Pois me livrastes de toda a angústia E humilhados vi meus inimigos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia E de noite se eleva até vós, meu gemido Chegue a minha oração até vossa presença Inclinai vosso ouvido ao meu triste clamor Saturada de malice encontra minha alma Minha vida chegou junto às portas da morte Sou contado entre aqueles que descem a cova Toda gente me vê como um caso perdido O meu leito já tenho no reino dos mortos Como um homem caído que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre E excluiu por completo da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furor Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam Afastastes de mim meus parentes e amigos Para eles tornei meu objeto de horror Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos acaso fariais milagres Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos No sepulcro haverá quem buscante o amor E proclame entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição Minha prece se eleva até vós desde a aurora Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma E porque escondeis vossa face de mim Moribundo e infeliz desde o tempo da infância Esglotei-me a sofrer sob o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me a um nada Todo dia me cercam quais ondas revoltas Todos juntos me assaltam Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastaste de mim os parentes e amigos E por meus familiares só tenho as trevas Temos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Jesus gritou em alta voz Na hora nona Meu Deus, meu Deus Por que me abandonastes? Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas Cada qual seguindo seu caminho E o Senhor fez recair sobre ele O pecado de todos nós Foi maltratado e submeteu-se Não abriu a boca Como cordeiro levado a matadouro Ou como ovelha diante dos que a tosquiam Ele não abriu a boca Colocaram-me nas trevas Como mortos desde séculos Olhai com amor, ó Pai, esta vossa família Pela qual nosso Senhor Jesus Cristo Livremente se entregou às mãos dos inimigos E sofreu o suplício da cruz Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Obrigado.